Música Yo, como é que é pessoal? Aqui é o Rolay, a.k.a. Rolex, a.k.a. Rolex, a.k.a. Rolay, passo parte da Assembla dos Primos, estou aqui para responder umas 3, 4, 5, 10, 20 e... Tamo juntos! Gostaria que o Álvaro seja pela Sony Music, Universal Music, VDs, coisas de género, não é? Mas, do momento, aqui estamos sem editoras que fazem muito esse trabalho, só temos benção, é a Récord Label, que é a Assemblagem da Récord Label, então, o Álvaro vai ser independente mesmo, por esses motivos. Música As participações vocais têm nomes da velha e da nova escola, porque é necessário, um filho para andar, precisa do pai para ensinar a andar, não é? E o pai também, que está envelhecendo, precisa do filho, também já para ajudar o pai em certos aspectos, não é? Então, basicamente, por isso que no álbum tem artistas da nova e daí eu venho à escola. Música Eu só trabalho com pessoas que eu admiro, acho que não só eu, acho que todo artista, todo artista grande tem... Música Mas, trabalhar com o Asagai e a Eurelize não tornará o álbum mais caro ou inédito, não é? Mas, tornar o álbum especial, porque são artistas especiais e de quais eu já admiro muito bem, então, é por isso mesmo. Música Sempre há dificuldades, mas agora são, são ex. São demasiadas dificuldades, são demasiadas, mas sempre há dificuldades. Não, 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 não há dificuldades, não há pequenas dificuldades, grandes dificuldades, tudo é dificuldade. Sempre há dificuldades. Música Música O nível da agência do Elfundo para trabalhar são inédito, são coisas que, se eu for aqui a falar, ninguém vai acreditar. Mas, muitas poucas vezes a gente entra em choques, porque muitas vezes ele dorme, acho que sonha já fazer um beat, acorda e diz e eu rolai, tem um beat, 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 tem que ser assim e vamos a isso. E ele não falha, nunca falhou. Música Um big shoutout ao Tv Nika. Um case, observe qual é o people that seem black. I'm concerned, está, yeah, a killer aqui, sabe como é que é, do what it is, go late, I'm julge, fui. Tchau, tchau.